Queridos irmãos, não poderíamos estar mais felizes de nos encontrarmos novamente. Abrimos agora uma série, uma vez por mês, um vídeo com o nosso querido Jack Darça. Hoje vamos abordar um tema muito importante, especialmente no momento que nós estamos vivendo. Solidão! Será que a gente realmente está sozinho? Vem com a gente nesse estudo que vai ser muito interessante. Querido Jack, sempre muito bom de você aqui conosco. Hoje então eu lhe pergunto, solidão Jack, esse tema tão falado hoje em dia. Nós estamos sozinhos? Como você vê, Deus está conosco, nós estamos sozinhos. Fala um pouco para nós sobre esse tema que hoje é fundamental. Com vocês, Jack Darça. Olá a todos, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Queridos, Verônica, nós nunca estamos sozinhos. Claro que nunca estamos sozinhos. Nós entendemos que às vezes, você que está me ouvindo, talvez você se sinta solitário. Solitário. Precisamos entender que a solidão, ela pode nos trazer imensos e valorosos momentos de reflexão. Precisamos entender que a solidão é diferente de solitude. Solitude, a pessoa tem a opção de estar sozinha, ela não se sente mal, ela se sente muito bem com ela mesma e ela está tranquila. No entanto, existem pessoas que, se elas estiverem sozinhas, elas se angustiam. Então, elas precisam deixar uma TV ligada, o rádio ligado o tempo todo, elas precisam de um barulho. E elas vão ficar tentando conversar com alguém, mas aquilo oprime. Elas se sentem oprimidas por estarem sozinhas. Nunca estamos sozinhos. Nunca, queridos. A espiritualidade maior, em nome do Cristo, sempre estão conosco. Nós sabemos, e existe uma questão, nós sabemos, a doutrina espírita, ela é a famosa fé raciocinada. Não é isso? Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7, ele nos diz. Fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Se sabemos que tudo obedece, de uma certa forma, uma lei de ação e reação, e tanto Emmanuel quanto Joana de Ângeles, e com certeza vários outros espíritos, se começarmos a buscar essas informações, todos eles são unânimes em nos dizer se a solidão hoje me visita, é porque muito provavelmente no ontem eu não soube conduzir bem as minhas relações afetivas. Se tudo obedece a uma lei de ação e reação, e se hoje eu sou o resultado do meu ontem, ou seja, se hoje eu sou o resultado das minhas vidas pregressas, das minhas outras reencarnações e das atitudes que eu tive nesta própria existência, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 4, 5, 6, as causas atuais e as causas anteriores das aflições, nós vamos ver que então, de certa forma, e não queremos com isso causar nenhuma espécie de dor a ninguém, mas nós entendermos, entendermos que se hoje eu enfrento um momento de solidão e isso me oprime, me angustia de certa forma, eu preciso entender antes de mais nada o que a solidão quer me ensinar? Queridos, vamos entender uma coisa, e nós, todos, nós espíritas, o mundo inteiro precisa entender de uma vez por toda, se um desafio surge na minha vida, a proposta do desafio, a proposta falando em termos espíritas, a proposta da prova ou da expiação, vamos entender, é aprendizado, se Deus é amor, se a lei maior é amor, como Jesus nos deixa muito claro, como na primeira epístola de João, por exemplo, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, João vai dizer que Deus é amor, Paulo, na sua carta aos romanos, capítulo 13, versículo 10, ele vai falar que o cumprimento da lei é amor, e Jesus, reiterado às vezes, ele vai falar o quê? Porque muito amor, teus pecados foram perdoados, a lei maior é amar a Deus, a próxima a si mesmo, então a lei do amor sempre, sempre, sempre é a lei, e se a lei do amor é a lei para nós, seres humanos tão frágeis ainda de mundo de provas e expiações, imagine Deus, Jesus vem trazer para todos nós esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, então nós precisamos entender que a proposta do desafio nas nossas existências é o aprendizado, e infelizmente, enquanto eu não aprendo, o desafio se repete, então precisamos parar e pensar, o que é que eu preciso aprender com a solidão que está batendo agora na minha vida, com essa solidão que eu estou sentindo, o que é que eu tenho para aprender, vamos verificar então como são as nossas relações afetivas, como nós nos comportamos em relação a Deus e ao mundo, ao mundo, ao micro-universo em que nós estamos inseridos, nossos amigos, familiares, como que nós vivenciamos? Ora, se hoje eu não vejo o motivo para estar passando pela solidão, se eu sou do bem, eu trato todo mundo super bem, e ainda assim a solidão me visita, queridos, causas anteriores, e é simples assim, é. Eu sei que às vezes é difícil você falar, não, mas peraí, você está dizendo que eu sou responsável por eu estar se sentindo sozinho? Segundo, a própria espiritualidade, pausa para reajuste afetivo, parafraseando o nosso irmão Emmanuel. Então, a solidão, primeiro eu preciso entender, eu tenho que aprender o quê? É um excelente momento de adentrar no processo de autoconhecimento, de auto-amor, mas o principal é que nós não estamos sozinhos. A solidão, na verdade, ela só bate nas portas das pessoas que já estamos saindo da pandemia, espero que assim o seja, mas ela verdadeiramente bate nas portas das pessoas quando elas não estão atentas ao seu próprio movimento de existência. Nós podemos adentrar um estudo no centro espírita, nós podemos adentrar trabalhos voluntários. Eu posso buscar ir assistir uma palestra? Eu não tenho que estar sozinho. Quantas pessoas necessitando do trabalho da caridade? Quando nós começamos a ver, queridos, que a nossa dor, e não querendo tirar a legitimação da dor, cada pessoa sabe o tamanho da sua dor, seja por causa de uma solidão ou uma dor maior, cada pessoa sabe o quanto que dói para si aquela prova ou aquela expiação pela qual ela esteja passando. Mas no caso da solidão, busquemos Jesus, vamos buscar nos movimentar mais. Vamos, trabalhos voluntários, adentrar um trabalho numa casa espírita, um estudo, buscarmos nos movimentar na vida que nos cerca. Vamos usar mais, melhor, o tempo que nós temos. Eu sempre digo isso, queridos, repouso, além do necessário, é convite à depressão. Devemos repousar o estritamente necessário, não mais do que isso. A preguiça pode nos trazer tormentos imensos, mentais, físicos. Não nos permitamos a isso. quando você, então, meu irmão, minha irmã, você sentir essa angústia de se sentir solitário, a solidão na sua vida, seja em que momento for, lembre-se, faça uma prece, conecte-se ao seu anjo da guarda, conecte-se à espiritualidade maior, a Jesus. busque movimentar seu corpo e a sua mente no que for bom, verdadeiro e útil à sua evolução espiritual. Você vai ver que quanto mais você exercer esse movimento na sua existência, menos você vai sentir essa energia. Mas você vai olhar que existe um mundo lindo à sua volta e que, sim, você é uma excelente companhia para você mesmo quando for o caso de estar, quem sabe, sozinho, vendo um filme, assistindo uma palestra dentro de casa. Pense nisso. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã. Muita paz. Muita paz. Muita paz.